Eu vou fazer essa remix bem brava Jota, você criou o beat, você mandou direto pra mim, tamo junto mano. Mais um beat do Jota, né véi? Uou, 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 doce do bloot, pro vovô ganchi, o de volta no meu quarto, essa beat tá sentando, ela gostou do meu sonho, doce do bloot, pro vovô ganchi, o de volta no meu quarto, essa beat tá sentando, ela gostou do meu sonho, doce do bloot, pro vovô ganchi, o doce do bloot, tipo vovô ganchi, vô de voltou no meu quarto nessa bt tá sentando, ela gostou do meu som para a única ali ver se que ela quer mais eu ando na reta, sou muito sagaz amo minha sky, eu não amo mais ela foca em beat, meu covete, acelera já posso sair de cima, vou sumir nunca pensei em desistir eu era bem pior, hoje eu sou bem maior doce 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 do vovô ganchi, vô de voltou no meu quarto nessa bt tá sentando, ela gostou do meu som Doce do blue, tipo bobo gão Cheirou de vulto no meu quarto Essa bt tá sentando Ela gostou do meu sonrom É mic de tato e me pato É mic de tato e me pato